Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém! 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Sua graça e te dê paz Amém! 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 Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Que o Senhor é contigo É contigo É contigo É contigo É contigo O amor que há entre vocês Elas ficarão Como testemunha Desse momento Tão especial Na vida de vocês E eu quero que você E eu quero que você Me aliança Me aliança Me aliança Bianca Dizendo comigo Algumas palavras Usando esta aliança Usando esta aliança Como símbolo do nosso amor Como símbolo do nosso amor Eu me caso contigo Eu me caso contigo Meu coração e minha vida E te faço participante De todos os meus meios E te faço participante De todos os meus meios Usando esta aliança Eu me caso contigo Eu te faço participante de todos os meus bens Glória a Deus Nós queremos, pode se aproximar aqui Nós queremos dirigir a Deus Mais uma oração Abençoando Nessas alianças As bodas encanadas à Galileia Que a sua presença, Senhor, na vida deste casal Possa ser uma realidade, Senhor Durante toda a vida dos teus filhos E eu te peço, Pai, nesta hora Bênçãos espirituais Bênçãos materiais E que o Senhor possa confiar O João Paulo Por ser o legítimo esposo Para viver com ele Segundo o que foi ordenado por Deus No santo estado do matrimônio Promete amá-lo Honrá-lo Respeitá-lo Ajudá-lo E cuidar dele Na enfermidade Ou na saúde Na prosperidade Ou na adversidade E te conservar exclusivamente Para ele Enquanto ambos viverem Sim Muito bem Você tem alguns votos para fazer Para Ver os votos Então pode fazer Calma, Ju É indescritível Te dizer tudo o que eu sinto Quando eu estou contigo Não é possível Mensurar O amor que eu sinto por você Não é possível Dizer em palavras O quanto você me faz feliz Apenas Deus Sabe o quanto sou grato Pela honra de ter sido abençoado Pela companheira maravilhosa Que você é Me perco no seu olhar E me encanto com o seu sorriso Sempre que te vejo E eu não quero viver mais um segundo Longe desse olhar E não quero nunca mais Que esse sorriso Se distancie de mim Hoje se torna O dia mais feliz da minha vida Uma nova fase se iniciará Onde poderei viver E te ver Comendo e dançando Todos os dias Contarei minhas piadas Sem graça Todos os dias E te ouvirei Roncando Todos os dias E tudo isso É o que eu venho sonhando Nesses quatro anos Ou 52 meses Ou 222 semanas Ou 1600 dias Como preferir Eu só sei que eu estava esperando Por isso há muito tempo E com a ajuda Com a ajuda E a presença de Deus Eu darei o meu melhor Para você E de agora em diante Pela nossa família Que vamos formar E prometo Churrasquinho Eu te prometo Que vamos sempre viajar Quando puder Prometo Que sempre estarei Ao seu lado Quando as adversidades Virem Prometo Te cuidar Quando vier Quando tiver doente Prometo Cuidar Continuar trabalhando Para ser o melhor Prometo Ser ouvidos Para quando precisar Desabafar Prometo Ser seu ombro amigo Sempre que precisar Prometo Estar Na alegria E na tristeza Na riqueza E na pobreza Mas esse papo É para daqui a pouco Com o tempo As rugas aparecerão Nossas linhas E traços mudarão Mas tenho certeza Que até depois Da velhice Serei extremamente Apaixonado por você E prometo Estar contigo Tanto Hoje é um dia Muito especial Um dia em que a promessa De Deus se cumpriu Em minha vida Desde pequena Minha mãe me ensinou A orar por um homem De Deus Que me respeitasse Me cuidasse Um homem bom Para sua família Que trata todos Com muito carinho E desde então Oro por você E Deus foi tão bondoso Em escutar o meu coração Você foi a oração Mais linda Que eu já fiz Você é lindo Você é charmoso É sábio Gentil Leal Honesto Nunca conheci um homem Com tanto instinto De proteção Como você Desde Você Desde sempre Buscou trabalhar Muito para dar Um futuro bom Para a nossa família E sempre admirei isso Mesmo cansado E eu dizendo Que moraria até Num barraquinho Com você Mas você sempre persistiu Obrigada por me ensinar A ser quem eu sou Por ter paciência Comigo Por me ensinar A amar E demonstrar amor Em quatro anos Passamos por muitas coisas Amadurecemos Junto Nos ensinou A esperar E confiar em Deus Sem se preocupar Vimos muitos milagres Acontecerem E chega a ser loucura Quando contamos Me orgulho Muito De sermos um casal Que conversa Que desde sempre Nunca dormi Obrigada Pelo respeito E admiração Que temos um pelo outro O Senhor Com sua infinita bondade Te escolheu para mim Para eu cuidar E amar E honrarei Esse compromisso Todos os dias Da minha vida E de bônus Ganhei uma família Maravilhosa Sou apaixonado Pelo seu gosto De viajar Nas suas brincadeiras Sem graça Quando eu estou brava Que no fundo eu adoro Sei que desse casamento Vamos criar uma família linda Nossos filhos Nossos filhos serão usados Nossos filhos serão usados por Deus Nosso casamento vai servir de testemunho Para ajudar o próximo Nossos netinhos Vão ser lindos e sapecas Como sempre sonhamos Vamos levar eles para passear na praia Para nossos filhos aproveitarem para descansar Será que eu sou ansiosa? 1, 16 e 17 Deus mudou o teu caminho Até jantares com o meu E guardou a tua vida Separando-o para mim Para onde fores irei Onde tu repousares Repousarei O teu Deus será o meu Deus E o teu caminho meu será Diante dos votos aí Nós queremos convidar aí as alianças A base do que vou falar Alguns versículos na palavra de Deus A qual encontramos no livro de Gênesis No capítulo de Gênesis Nós queremos Veja só Far-lhe-ei Um auxiliadora Que lhe seja idônico Havendo Pois O Senhor Deus Formado da terra Todos os animais do campo O farão foi tomado Por isso Deixará o homem Pai e mãe E se unir A sua mulher Tornarão-se Os dois Uma Só Os humanos Diferente De tudo que Ele havia Feito Antes Deus criou O homem E criou A mulher E os Abençoou E teve tanto amor E cuidado Ao criá-los Que fez Que fez parecido Com ele Mas Aqui vemos que Através Casados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meus parabéns E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo Amém Amém Obrigado.